Estamos perante uma situação de choque externo, de emergência, provocada pelo aumento dos preços internacionais de combustíveis e de produtos energéticos, que tem um impacto nas tarifas de eletricidade em vários países do mundo, incluindo, obviamente, Cabo Verde. Estes aumentos acontecem num momento em que o mundo está a braços com graves crises relacionadas com a pandemia da Covid-19, crise sanitária, crise económica e crise social, estando também a atingir Cabo Verde, que faz parte deste mundo. Os aumentos dos combustíveis registrados no mercado internacional afetam os custos de produção de energia em Cabo Verde, porque importamos o combustível para produzir eletricidade que chega às empresas e chega às casas das pessoas. De janeiro a julho de 2021, os preços internacionais dos produtos energéticos aumentaram 67%. A ARME, que é uma agência reguladora independente, anunciou novas tarifas de eletricidade para vigorarem a partir de 1 de outubro. Se, por um lado, a ARME é uma agência que fixa as tarifas, por outro lado, o Governo é a entidade responsável pelas políticas públicas e, particularmente, pela política energética. É nesta condição que o Governo toma as seguintes medidas que passo a anunciar. Tendo em conta, em primeiro lugar, o nível de variação da tarifa de eletricidade. Em segundo lugar, o contexto da crise da pandemia da Covid-19 em que vivemos e que afeta o rendimento das famílias e afeta as empresas. A medida número 1. O IVA sobre eletricidade vai passar de 15% para 8%. Esta medida tem impacto sobre as tarifas e constará do Orçamento de Estado para 2022, que está prestes, brevemente será entregue no Parlamento. Medida número 2. A tarifa social de energia passa de 30% para 50%. Assim, as famílias beneficiam de uma tarifa social que vai ser mais baixa daquilo que pagam até agora. Portanto, vamos beneficiar famílias protegendo os seus rendimentos, particularmente das famílias mais pobres. Medida número 3. Majoração dos custos de eletricidade e de água para as empresas, com efeito no cálculo do imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas. Os níveis de majoração serão definidos em sede do Orçamento de Estado para 2022. Trata-se de uma medida com impacto positivo nos custos das empresas. Medida número 4. Reforço de incentivos a ligações de água, eletricidade e esgotos para as famílias que se enquadram nos requisitos de atribuição da tarifa social de água e energia. É uma medida de apoio e de incentivo à massificação do acesso à água, energia e saneamento para as famílias mais pobres de Cabo Verde. Medida número 5. Investimento através do fundo de ambiente no acesso domiciliário de água, casas de banho, redes de esgotos e faças céticas para as famílias inscritas nos grupos 1 e 2 do Cadastro Social Único. O Fundo de Ambiente vai investir nos próximos 4 anos, em todos os conselhos do país, mais de 2 milhões de contos em projetos relacionados com abastecimento e mobilização de água e saneamento, dirigido particularmente para as famílias cabo-verdeanas. Com este pacote de medidas, o Governo mitiga os efeitos dos aumentos das tarifas de eletricidade, adiciona medidas relacionadas com a redução de tarifas de água e investe no acesso à água, eletricidade e esgoto em benefícios das famílias mais pobres. São medidas que protegem os rendimentos das famílias, aumentam a inclusão energética e da água e reduzem custos nos fatores de produção para as empresas. Como aconteceu com os 3 anos de seca severa, como está a acontecer com a pandemia, como acontece agora com o choque petrolífero e o choque energético, o Governo garante medidas de mitigação e de proteção para reduzir os impactos sobre as famílias e sobre as empresas. Em linha com o Programa do Governo, será reforçado o quadro institucional e regulatório de forma a garantir previsibilidade e maior estabilidade das tarifas de eletricidade e água, evitando grandes flutuações, quer para baixa, quer para aumentos. A par de outras medidas de tendência para o aumento da eficiência, a transição energética iniciada antes da pandemia, será continuada e reforçada para passarmos a ter uma matriz energética mais baseada nas energias renováveis do que nos combustíveis fósseis e assim proteger o país de efeitos muito fortes, como estamos a sentir, dos choques petrolíferos e choques externos que provocam flutuações elevadas nos preços internacionais e, por consequência, nos preços em Cabo Verde. Estamos a trabalhar e continuaremos a trabalhar para que a nossa economia e as nossas famílias em momentos de crise se sintam protegidos. Muito obrigado.